Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao programa Anualto. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular. Possuo um grupo no Telegram, onde eu passo recomendações de swing trade, estudo de ações de swing trade, gráfico diário, semanal, mensal, criptomoedas, mercado internacional. E também tem a sala de day trade, onde eu passo recomendações de ações, índice, dólar. Então, para você que quer acompanhar meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Vem para o time. Bora lá, EWZ, depois de ter trabalhado na contramão do mundo, pelo início da manhã, na tarde não, a tarde deu uma acelerada boa, subiu 2,22%, veio buscar o fundo anterior como resistência, para cima tem as médias chamando. SP500, renova o topo histórico, mais um dia de alta firme, para cima segue mirando 6,024. BX sobe 0,77, veio buscar a média de 200, se vencer essa média de 200 tem potencial de buscar os topos anteriores. Petróleo caiu em 80, para cima continua mirando o topo anterior, por baixo, só se vier perder a região dos 75 dólares, 74,90. O ouro segue mirando o topo anterior, a prata, para cima, continua mirando o topo anterior, para baixo tem a média de 7,2 como suporte, minério de ferro para cima, mira o topo anterior, para baixo tem que perder o fundo anterior. Europa trabalhou majoritariamente em alta, assim como a Ásia, Bitcoin sobe firme 5%, e fechando acima desse canal de baixa, abre todo o espaço para ir buscar topo anterior, tá? Está bonito o negócio aí no Bitcoin. Assim como Ethereum, né, que está vencendo aí essa média de 72, se eu fizer em fechamento, mira topos anteriores e média de 200 também, tá? Fica bem bonito na foto. No mercado local, o DI, DI caiu 0,52, cumpriu o alvo de 12,600, a correção é completamente esperada, para baixo, média serve como suporte e o topo anterior. Bovespa sobe 0,78, depois de bater na LTA e no alvo de 129,657, movimento extremamente técnico, veio buscar as médias como resistência, daí para cima mira na LTB, tá? E para baixo só se vier perder a LTA mesmo. Setor financeiro sobe 1,10, depois de bater o alvo de 13,060, para cima tem que vencer as médias, movimento bastante técnico. Materiais básicos, veio buscar a média de 272, reagiu, reagiu bonito aqui, tá? Para cima agora é vencer as médias, está ali nos 60 minutos, e no diário também, para poder mirar o topo anterior e para baixo, tem que fechar abaixo dessa média de 72. Small cap, baita reação, o comprador reagiu onde tinha que reagir, para cima tem que vencer as médias. Dólar futuro, cai 0,30, um dia de bastante volatilidade, para baixo, mira média de 972,20 no diário como suportes. Índice, sobe 0,60, testou a LTA do diário, movimento muito técnico, né? Olha as últimas vezes que o mercado bateu aqui, né? E o mercado de novo reagindo, né? Se o mercado animar legal, esse negócio tem potencial para ir vencer médias, vencer LTB, nos 60 minutos aqui tem uma cunha de alta, mirando a região de 133. Então, até o momento está bonito o cenário, está interessante, tá? Falando das blue chips, Ambev sobe 0,30, não mudou nada, continua mirando a região do 12,70. B3, lembra da sexta-feira que eu falei que eu não venderia esse 9,3 de venda, né? Hoje o mercado deu essa porrada para cima, acionou aí o pivô de alta nos 60 minutos, está mirando 11,10, 11,27. Banco do Brasil sobe 0,70, fraco o movimento, tá? Então, isso aqui nós temos o quê? O 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. Lembrar que esse cara tem uma simetria de FIBO mirando 24,80 e 24,40. Apesar de ter uma simetria, não deu venda ainda, tá? Vamos ver amanhã se faz esse 9,3 de venda. Bradesco sobe 1,5, continua mirando 15,70 sem novidades, Relete 3 sobe 2%, alta boa, né? Depois de ter reagido ali na região de fundo de 37,94 durante vários dias, hoje acelerou para cima até mirando média de 20,72 e os gaps. Itaúsa sobe 0,80. Não mudou muita coisa, continua mirando 10,36 para cima só se vencer as médias. Assim como Itaú para cima tem que vencer as médias, para baixo segue mirando 34,20. JBS, porradão para cima, segue mirando topo anterior e as retrações. E aí aproveito para falar do BGI, né, pessoal? Boa e goa do cara aqui, paulada, chefe! 2% de alta, acumula 30% de alta aí em menos de dois meses, né? De agosto para cá o negócio já acumula 30% de alta, para cima está mirando 316,11. E tomara que pare por aí, porque senão começa a olhar lá para o 350, arroba. Então uma alta aí de 30% em menos de 60 dias é algo muito, muito forte, tá? Petrobras sobe 0,20. Nos 60 minutos, anulou esse pivô de baixa, né, para cima mirando o gap, no diário. Temos aqui um de 8 de Napoli de compra para amanhã? Temos, tá? Tem um de 8 de Napoli de compra para amanhã, para cima mira 40 reais e para baixo tem que perder o fundo anterior. Suzano sobe 0,90, o ideal aqui é ir vencer o topo anterior para poder fazer pivô de alta e para baixo tem que perder as médias. Vale cair 0,30, mas não antes de bater o alvo do PC de compra no 6245, por isso que eu falo, você tem que vir fazer parte do grupo fechado, né? Inclui o swing trade, inclui o day trade. Nós pegamos esse papel aqui. Foi belíssimo o movimento, tá? Foi belíssimo o movimento aqui no gráfico diário e temos aí um espaço ainda para cima, para baixo tem as médias como suporte, tá? WEG sobe 1,60, pancadão, né? E continua mirando 57,12 lá no alvo de FIBO do gráfico diário, tá? Vamos falar dos pedidos... Hoje não teve pedido, na realidade, né? Vamos falar então dos destaques até o momento aqui do nosso mercado. Quem subiu mais, quem caiu mais no dia de hoje. Vamos lá. Dentro do IBOV, as maiores baixas. PetroRio. PetroRio para cima continua mirando 46,37, 48,78. E para baixo, hoje veio na esteira do petróleo, tá mirando o fundo anterior. RECV3, tá de lado. Para cima tem que fechar acima da média de 3 para poder deixar um dia de Nápoles de compra. E BRAV3 continua mirando 16,35. Sem novidades nisso aí, né? Do outro lado, açaí sobe 6,25, alta boa. Vence média de 9, tá mirando média de 20. Não tenho dúvida de que tem vendedor que colocou no bolso hoje, né? Porque esse movimento acaba chamando o stop gain aí dos vendedores. Cash3 sobe 5,40%. Também uma alta bacana. Para cima já venceu média de 9 em vexamento. Tá mirando média de 7,2, média de 20. Se passar, mira topos anteriores. LocalWeb sobe 5,17. Vai vencendo a LTB. Vai deixando um de hoje de Nápoles de compra para amanhã. Tem um potencial interessante para cima. Casas Bahia cumpre o alvo, né? Dos 4,28. Tentou uma reação hoje, é verdade. Ainda não me empolga muito para baixo. Continuou mirando 4 reais. Tem fluxo lá chamando. Mas foi uma primeira reação, né? A Magazine, essa aqui, já deu uma reagida mais forte, né? Chegou até vir buscar média de 20, coisa e tal. Para baixo, continua mirando 8,17? Sim. Para cima, tem espaço para correção? Também, né? O ativo caiu muito forte de 14 para 8,90. 9 reais, né? Em linha reta. É uma queda bem interessante. Então, tem sim espaço para cima, para uma correção. Mafrigui, reagiu na LTA. Baita movimento. 3,70 de alta. Para cima, tem que vencer as médias. Natura, segue com aquela simetria de Fibo. Mirando 16,90, 17,35. JHSCF, sobe 3%. Está bem de lado esse papel no gráfico de área. Não tem nada para fazer. Equatorial, cumpriu ao de 31,30. Reagiu para cima, vencendo a média de 72. Tem potencial para andar mais, tá bom? Então, é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta. Um abração a todos. Valeu, pessoal. E aí Obrigado.